Marcelo, muitos analistas preocupados com recessão da América do Norte, imagina, nos Estados Unidos o que acha? Eu acho que não temos indicativos disso se você olhar o último job report o último relatório de emprego você vê que tem uma redução no aumento do salário o que é positivo para justamente controlar pressão inflacionária e ao mesmo tempo você tem uma redução do desemprego para 3,5% isso daí não é recessão recessão não funciona na base de pleno emprego, certo? então assim, volto a reforçar, mais gente repetindo a mesma ideia para não admitir que falou besteira 3 meses atrás podemos vir a ter a recessão? podemos vir a ter, é algum indicativo disso agora? Tem zero indicativo disso agora, certo? É a galera que falava que o Fed estava atrás da curva e agora, ah não, o Fed alcançou a curva, não, o Fed não alcançou a curva é que as coisas não funcionam literalmente ao mesmo tempo tem um lag de tempo, certo? então é um monte de gente que tem uma conta no Twitter, uma conta numa corretora nunca estudou economia na vida, não tem a melhor ideia do que está fazendo e aí fala esse tipo de asneira por quê? Porque esse tipo de asneira vende e gera visualização no canal, mas não temos qualquer indicativo de que tem uma recessão nos Estados Unidos eu entendo que chutar é divertido, porque quando chega lá na frente, se por algum acaso der certo, você é o cara que chutou se der errado, você, ninguém lembra que você falou aquelas neiras e tal então eu super entendo que existe toda uma, ou então está todo mundo feliz que não teve a recessão e aí o nego esquece mas assim, o fato de ter esse incentivo para se comportar feito um xamã voodoo não quer dizer que faz sentido não temos qualquer indicativo se você olhar PMI se você olhar tudo que é indicativo que vem do mercado americano ouvir tudo quanto é relatório possível de informação não da opinião do Joãozinho de informação que está havendo nos Estados Unidos você não tem nenhum indicativo de recessão existe uma boa chance da gente ter um soft landing da economia americana o que significa a economia começar a arrefecer os juros começarem a cair que tem reduzido a pressão inflacionária e ver justamente o Fed começar a poder tirar o pé tirar o aperto no que tange juros no mercado americano e aí eu quero ver o complicado é isso é que ninguém vai lembrar mas aí eu quero ver toda essa galera que falou de recessão que é a mesma galera que falou que a inflação ia descoordenar no planeta que é a mesma galera que falou que era o final do governo Bolsonaro em 2019 que é a mesma galera que falou que a Evergrande alguém lembra da Evergrande? A Evergrande ia ser o fim do mercado financeiro mundial e por aí vai é a mesma asneira repetida 300 vezes o importante é o que? é chutar uma asneira gigante porque quando chuta uma asneira gigante se tiver certo ele pra sempre é o cara que acertou aquela história mas não vejo nesse momento nenhum indicativo disso tipo é isso